Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer esse bolinho lindo com efeito aveludado que fica simplesmente um charme. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então bora lá começar a decorar o nosso bolinho, tá? Eu já passei a pré-camada com o meu chantininho do jeito que sai da batedeira sem nenhum tipo de hidratação. E agora eu vou fazer aqui as porções para poder colorir. Eu dividi pequenas porções para as cores que vão ser os detalhes e a maior parte eu estou tingindo de rosa. Eu usei aqui um corante em pó, tá gente? Mas pode ser o corante gel sem problema nenhum. Eu usei o corante em pó porque é o que eu tinha em casa no momento, tá? Mas você pode usar o gel sem problema nenhum. Como eu usei o corante em pó eu precisei mexer bastante para poder dissolver aqui o máximo possível. Agora eu vou colocar em um saco de confeitar para poder fazer a aplicação no meu bolo, tá? Sempre que for colocar o chantininho no saco de confeitar, lembra de vestir a sua mão para evitar qualquer sujeira na borda e não te atrapalhar na hora que você estiver decorando. Para aplicar o chantininho é bem simples, tá gente? Você pega com uma mão, vai segurar o saco de confeitar e vai manter uma pressão. e com a outra você vai girando a sua bailarina. Tenta deixar uma quantidade o mais proporcional possível na lateral do bolo, tá? A maior preocupação é sempre a lateral porque é onde a gente vai passar a espátula ou para nivelar ou para fazer a textura do bolo. Eu já começo dando uma pré-organizada nessa parte superior do bolo para deixar mais ou menos nivelado e depois venho para as laterais também para deixar um pouquinho mais nivelado aí e depois passar a minha espátula reta. Se nesse momento você já identificar alguma área que faltou chantininho você já pega um pouquinho mais e vai preenchendo esses espaços. Isso aí vai facilitar na hora de você passar a outra espátula que é a que vai deixar o bolo completamente retinho. Gente, a posição que essa espátula deve ficar é levemente inclinada tocando na bandeja e também tocando no bolo, tá? Tenta deixar ela o mais retinha possível porque aí o seu bolo vai ficar mais retinho no final. Como essa minha bandeja tem umas ondulações na lateral eu fico deixando ela um pouquinho afastada dessas ondulações porque senão vai acabar danificando aí a lateral vai ficar trepidando quando eu estiver passando a espátula. Novamente onde eu vejo que precisa de um pouquinho mais de cobertura eu pego com a espátula, preencho o espaço e venho alisando de novo. Sempre que acumular uma quantidade na espátula você retira para deixar ela limpa e volta para o bolo com a espátula limpa vai ser muito mais fácil de alisar. Esse movimento com a espátula é um equilíbrio, tá? Entre uma certa firmeza e delicadeza você não pode puxar de uma vez senão vai acabar arrancando a cobertura toda e vai chegar na massa mas também a sua mão não pode ficar tão leve senão não vai alisar então realmente é prática você vai aprendendo a lidar com a textura da cobertura caso você ainda não tenha experiência com chantininho. depois de alisar o meu bolo eu vim fazendo um acabamentozinho na parte de cima com um pincel de silicone que é super simples de passar é da mesma forma que a gente passa aquela espátulazinha ou a colherzinha em cima e vai ficando aí umas ranhuras, fica bem bonito. E para a lateral eu estou fazendo uns risquinhos com palito de churrasco que serão os cabinhos, né? para simular os cabinhos das flores que eu vou fazer daqui a pouco. agora eu estou tingindo as porções menores que eu falei para vocês que tinha separado no começo para poder fazer as minhas florezinhas na lateral eu comecei usando aqui a parte azul, tá? peguei uma colherzinha de café e fui tentando dar um formatozinho aí de pétalas para poder formar uma florzinha e fui intercalando aí para poder fazer várias florezinhas e deixar espaço para as outras cores também agora eu estou pegando o que sobrou do meu chantininho azul e misturei um pouco do chantininho rosa que também sobrou da primeira parte da cobertura estou mexendo bem para poder chegar num tonzinho lilás que vai ser a cor que eu vou colocar a minha próxima florzinha e agora com o bico pétala 104 da Wilton eu estou fazendo as pétalas da minha florzinha a parte fininha fica para cima e a parte mais gordinha fica para baixo para dar um efeito mais bonito para a pétala ficar bem à mostra você deixa ela um pouquinho afastada da lateral do bolo e apenas a parte mais grossinha do bico que encosta no bolo e agora eu estou fazendo na cor amarela o mesmo movimento só que numa cor diferente gente eu vou deixar na descrição os vídeos para que vocês possam conferir massa, recheio e também a receita do chantininho só uma observação eu fiz as lilás com quatro pétalas e as amarelinhas eu estou fazendo com três para poder dar uma diferença de tamanho agora eu vou vir com um pouquinho do chantininho verde encosta na pontinha da colher e venham fazendo aí um movimento que lembre umas folhinhas em cada risquinho que eu já fiz anteriormente se você quiser fazer com o bico também não tem problema tá é porque eu queria realmente usar a colherzinha para poder mostrar uma outra opção aí caso você não tenha bico tenha essa outra alternativa para fazer e agora para finalizar eu estou colocando aqui um pouquinho do corante pérola junto com um pouquinho também de leite em pó mistura bem mistura bem e usa a sua bombinha sem aquele cabinho de dentro tá você vai colocar e vai posicionar ela de cabeça para baixo então você vai borrifando em toda a lateral do bolo para poder dar esse efeito aveludado uma vez que você perceber que não tá saindo você dá uma batidinha que ele vai voltar a sair normalmente e vai borrifando em todo o bolo a aplicação é da mesma forma do glitter só que nesse caso eu tô usando corante pó junto com o leite e tá pronto o nosso bolo gente esse modelinho fica super lindo super delicado e você pode usar a criatividade aí fazer em outras cores da sua preferência eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo por favor não saia sem deixar o seu like e também se possível compartilhe com seus amigos beijos e até o próximo vídeo e aí